... constrangedoras, falta de confiança, ter pouca altura te incomoda? Ganhe até 5 centímetros de altura e tenha o mundo aos seus pés com B-Tall, a solução discreta para aumentar sua estatura. Com B-Tall, você cresce, aparece e dá adeus aos apelidos e às situações constrangedoras. O segredo de B-Tall é o sistema de palmilhas de silicone macias e resistentes, com encaixe perfeito, que proporciona um ganho de até 5 centímetros na sua altura. Você pode encaixar uma a uma, controlando quanto quer crescer. B-Tall é tão macio que você nem sente que está usando, e é tão resistente que você pode usá-lo todos os dias. B-Tall é perfeito para sapatos baixos, botas, tênis, para homens e mulheres que querem ter mais autoestima, ganhando até 5 centímetros de altura na hora. Existem momentos em que você não pode usar salto alto, para eles você tem B-Tall. Coloque no seu calçado preferido e saia por aí muito mais confiante e atraente. Fique do tamanho que você sempre sonhou com esta solução rápida, fácil e definitiva. Ligue agora e peça seu B-Tall. Tenha mais segurança e confiança para o seu dia de trabalho, para aquela reunião importante e até para seu próximo encontro. B-Tall é lavável, não tem cheiro, é macio, flexível e ninguém vai perceber que você está usando. B-Tall é o método mais rápido, prático e econômico de aumentar sua estatura. Ligue agora e peça já o seu. Ganhe até 5 centímetros de altura e tenha o mundo aos seus pés. Ligue agora ou acesse polishop.com.br e peça seu B-Tall.